Hoje vamos fazer um bourbon prestígio na travessa. Se você ama coco, ama chocolate, então não perde essa receita. Vamos precisar de 100 gramas de coco ralado em flocos. Uma caixinha de leite condensado de 395 gramas. Agora é só misturar bem. Já vai deixar nos comentários da cidade não que você está assistindo esse vídeo, para que eu possa te mandar um grande abraço e saber até onde minha receita vai chegar. Adicione mais um pouco de leite condensado. Pessoal, vai adicionando aos poucos. Se você ainda não segue nossa página, comece a seguir agora. A gente posta vídeo todo dia às 6h30. E se você quer ajudar o crescimento da página, se torne um apoiador. Vou adicionar um pouco de leite em pó, mas fica a gosto. Enquanto vou mexendo, quero mandar um abraço especial para a Rosemary, que falou que ama nossas receitas. Faça igual a Rosemary, curta, comenta e compartilhe nossos vídeos, para sempre estar recebendo notificação do Facebook. Para que eu possa te mandar um grande abraço. Agora iremos despejar nossa mistura toda em uma travessa. Se você preferir, pode colocar em taças, copos, da sua preferência. Derreti em banho-maria, uma barra de chocolate meio amargo. Eu aconselho o chocolate ser amargo ou meio amargo, para não ficar muito doce. Se você está gostando dessa receita, não esquece de deixar aquele amei e marcar aquela pessoa especial no comentário. Se você tem alguma receita que é que eu trago aqui para vocês, deixe nos comentários, estarei lendo e trazendo no próximo vídeo. Vou colocar um pouco de leite em pó por cima para decorar. Se você quiser colocar coco ou deixar sem nada, também fica ótimo. Leve à geladeira até endurecer. Meu já endureceu e ficou maravilhoso. Pessoal, faça aí na sua casa. Eu tenho certeza que toda a sua família vai amar. Esse bombom de prestígio fica incrível. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi mais uma receitinha que concorre na cozinha. Até a próxima. Um grande abraço. Fui. Valeu.